Duplo atentado em Cabul esta segunda-feira. Pelo menos 14 pessoas morreram, entre as quais um fotojornalista da AFP. Há cerca de 20 feridos. Até ao momento os ataques não foram reivindicados. A polícia de Cabul diz que pelo menos um dos atentados foi levado a cabo por um bombista suicida. Mais de 100 pessoas morreram em ataques no Afeganistão desde o início do ano. Os jihadistas do movimento talibã querem reinstalar um governo islamista no país com uma interpretação própria da lei corânica. A polícia de Cabul